Parece um avião na minha cara. Pronto, fale o que você está sentindo. Eu digo o seguinte, eu acho que o Elmano não vai ser eleito. Diga a data, né? O dia de hoje é a data. Elmano é candidato a prefeito agora em 2012. E capital de estado será? É, eu acho que ele não vai eleito. A minha opinião está entre o Heitor em primeiro lugar. O Heitor, Roberto Caldo, aí vem corrente por fora. Marcos Caldo, Moroni e Inácio. O Elmano está... O Elmano, devido a prefeitura, pode aparecer alguma coisa assim no meio desse daí, mas ele não chega para segurar tudo, não. E rola para cá, rola para cá. Pode passar adiante.